Olha que loucura Do ladão de miluva Com uma usina cintura O display vai falhando Uh la la Que loucura Pega minha monalisa na cu Na nossa feita viatura Super particular Mano da pala mano Vou te atravessar com a minha gluca Mano Pega meu se tava no pet Pega meu upa lala que deixa os menorzinho meu Cinco mil que é meu cachê cê vai selar e dá pro U As bravas desse cara Dropa gelo vem ruxa no par Mô vai Parendo não trota com o pai Cê vem no x1 Não tanca o pai Há que tem bala na glock Subindo cap igual charizade No toque da rai abusa Mano da vc não abusa Chamou que foco Agora é roubar e acusa Pergunta lá quem parte de frente com o pai Mas hoje sou mais bravo produzindo um hit com uma brisa louca igual Taca no fogo na xre Tem uma glock chamada de zé Foda-se o bonde da u Nós bota pau aqui é bs Ouvindo pão de melone Kit folhado de nike no pé Essa daqui é brisa Hakatsuki é nada de gtm Vai de seu game tem um pra trocar Essa gang é outro patamar Liguei o rc mandei comendar Elemento pesado sou meu rockstar Joga um tubo na minha Porsche Piozinha me chama pro feat Agora eu sou um rockstar Dropa gelo Vem ruxa no party Mobile Falido não troca com o pai Cê vem no x1 Não tanca o party Há que tem bala na glock Subindo cap igual charizade Olha que loucura Ladão de melurra Foda-se na cintura O spray vai falando Que loucura Mesmo analisando a cura Na sexe é fake de viatura Subindo particular Olha que loucura Boladão de melurra Foda-se na cintura O spray vai falando Que loucura